O que é o Chapéu do Prestes? O que é o Chapéu do Prestes? O Homem-Aranha de 1999, voltando, ele tem vários problemas, mas é um universo muito interessante de acompanhar. E o Hitman, ele é um personagem sui generis, ele é do Garf Ennis com o John McCrea, e basicamente, depois de ler toda a obra, foram 60 edições, além de especiais, eu acho que o que eu posso dizer do Hitman, que é um personagem que eu gosto bastante, é que ele é um personagem de maior sucesso, não sei se sucesso, ele é um personagem independente, um autoral, completamente autoral, completamente independente, que consegue interagir num universo corrente muito grande dos Estados Unidos e ser publicado no universo dos super-heróis, ao mesmo tempo que ele interage, ele tem um mundo completamente próprio. A parte editorial do Hitman é uma coisa interessante, porque, tipo, como que um personagem desse pode ser publicado com basicamente total liberdade ao longo de 60 números, são 5 anos de publicação, dentro de um momento da DC, onde se buscava uma certa coisão, né, que, por exemplo, a gente está num universo de super-heróis, super-heróis que não matam e tal, o Hitman se encaixaria completamente num cenário, num selo da Vertigo, o selo da Vertigo já existia. Porém, não é isso que acontece. Ele interage com Lanterna Verde, Batman, Superman, e ao mesmo tempo é um assassino... É um assassino. É um assassino completo. Existe todo um humor bizarro desse assassino de aluguel que só mata pessoas boas, segundo ele, ou pessoas más, na verdade, segundo ele, ele não mata pessoas boas, ele tem uma leve telepatia e visão de raio-x e se envolve em Neo e Uma Confusões. É um personagem que eu não sei como ele conseguiu ter tantas edições e o Garfield e o John McRae também não entendem como eles conseguiram essa proeza. Ele é tanto um personagem independente e autoral que ele não retorna. Ele se encerra nessas edições. Como eu disse, teve uma edição especial que ele apareceu, mas foi feito pela própria dupla e depois ele deu a despedida e ficou no limbo dele. Bem, aqui a gente... vou falar rapidamente só sobre as edições. Edição 3450 e tem a 1 milhão. Lembra do DC 1 milhão? Onde os heróis do século... Ai, século... Muitos séculos à frente vieram, trocaram com os heróis da Liga da Justiça. O Hitman teve uma história, um taim, dentro dessa saga. Aqui ele usando esse sabre de luz. Mas é basicamente um grupo de pessoas que conseguem abrir um portal do tempo para buscar superpoderosos do passado e sugar os poderes deles e assim eles mesmos se transformarem em super-heróis. Mas é o Garfield escrevendo uma história de super-heróis. Então, galhofa total mostra como os fãs de super-heróis, na verdade, eles são um monte de crianças babonas que não sabem o que fazem e qualquer poder que eles tiverem vai ser só uma possibilidade de se matar com mais rapidez. Ao mesmo tempo que o Garfênes tem uma crítica aos super-heróis, ele também demonstra bastante amor à essência desses personagens. E aqui a gente tem uma edição bastante impactante para o Superman. É o encontro com ele. O Superman acabou de voltar de uma missão no espaço onde morreu uma pessoa que ele não conseguiu salvar. E foi o Hitman que abriu os olhos do Superman para as limitações que mesmo uma pessoa super-poderosa possa ter. É interessante como o Garfênes consegue transitar nesse texto entre o humor, galhofa, entre a crítica aos próprios heróis e trazer a essência mais pura do que é o super-heróis nas histórias em quadrinhos. E aí a gente vai, nesse volume 3, a gente tem algumas edições que vai explorar principalmente o passado do personagem. Ele descobre que tem uma irmã, ele descobre de um pai, quem era o pai dele, quem era a mãe, e vai atrás dessas heranças, desse passado. E é um passado bastante complicado, que vai impactar bastante a vida dele. Depois, no meio da saga da época que Gotham estava separada do resto dos Estados Unidos, ele vai enfrentar vários vampiros, um grupo de vampiros, na Terra Sem Ninguém, que é essa fase de Gotham City. E sempre, ele se enfrentando essas criaturas muito mais poderosas que ele, mas que são também muito mais arrogantes. E com a ajuda de toda uma galera de amigos que ele tem no mar, uma galera bastante sanguinolenta, ele sempre acaba se saindo bem. E vai, o próximo arco, ele tem um grande... um nemice, ou um... não chega a ser um inimigo. É um cara que é um dos maiores assassinos, como ele, que frequenta o bar do Nunans, mas os dois meio que não se bicam, e os dois vão ter que se aliar para uma missão que pode representar, pode significar a morte de ambos os personagens. E, bem, aí a gente vai seguindo, ele viaja no tempo e vai enfrentar dinossauros. Os dinossauros vêm para o nosso... para o nosso tempo. Tem essas cenas extremamente sanguinárias, que são bem interessantes. O passado do padrasto dele, basicamente, que é o carinha do... do... o dono do bar, ele vai... a gente vai entender qual que é... qual que é o papel dele na vida do... do Tommy Monahan, né, que é o... o Hitchman, e no próprio... no próprio desenvolvimento desse... dessa área de Gotham City. São situações que vão desenvolver o passado do personagem sempre com... existe um drama muito forte, mas existe um humor sarcástico que a gente fica com aquele pé atrás. Momentos muito engraçados, mas outros momentos bastante tristes, mortes, que ocorrem ao longo da... ao longo da história. Bem, segundo o quarto volume, já encerrando, a gente tem o Hitchman com o lobo, com uma perseguição sensacional pelas ruas de Gotham City, e acabando com a máfia de Gotham City, praticamente. A gente tem uma história do bêbado. O bêbado é um bêbado que se veste como um super-herói e acha que é um super-herói. Ele criou um super-grupo que se chama Sessão 8, e essa Sessão 8 tem personagens até com super-poderes, mas um cara super-catarrento, um outro que se chama Fogo Amigo, e só pelo nome vocês já imaginam o que ele faz. E essa... o arco super-cara vai ser essencialmente sobre a Sessão 8. Esse grupo de super-heróis enfrentando um homem, que foi... ele foi modificado num laboratório, onde dentro do corpo dele tem acesso a um portal para uma dimensão demoníaca. E ele tem acesso a essa dimensão demoníaca pelos seus orifícios. E não são... e não é a boca um dos orifícios onde as coisas saem e começam a atacar a cidade. Sim, existe muita escatologia no cenário do Ritman. E aí termina... e esse aqui é um dos maiores... é o maior arco. Na verdade chama Hora de Fechar, e é muito legal que a DC deixou que se fizesse um arco de oito partes para encerrar, para dar a despedida do Ritman, para os autores principalmente despedirem do Ritman. E tem uma participação especial de uma agência, ex-agente da CIA, que é completamente a cara da Dana Scully, da Gillian Anderson, pensando que essa aqui foi lançada em 99, e a gente tem... ainda existe o Arquivo X. E ela está ao longo de toda essa... todo esse arco em oito partes, que vai trazer... mostrar mais o passado dos personagens, e vai desenvolver essa despedida. Esse final, ele vai ter um epílogo, que foi lançado anos depois isso aqui. O Garf Ennis, ele volta ao Ritman em 2007, num especial, que é Liga da Justiça e Ritman, quando o Ritman foi chamado pela Liga da Justiça. E aí o Superman descobre que o cara era um assassino, tem a interação com a Lanterna Verde. Eu só não gostei da representação do Flash. O Wally Weston está muito idiota, está muito babaca, muito... Nossa, dá muita raiva dele. Mas todo o resto... ou a Mulher Maravilha... Eu acho que a Mulher Maravilha e o Flash, principalmente, eles estão muito... muito... muito rasos na representação. Mas a ideia do Superman, do Batman e até do Lanterna Verde, eles têm uma presença interessante nessa interação com o Tommy. E toda essa história está sendo contada pelo Clark Kent para um outro jornalista. Então é bem interessante essa despedida final. Bem, o personagem, enfim, ele foi publicado entre... Olha só, isso aqui foi entre 98 e 2007, né? Na verdade, entre 98 e 2001, a série principal. Ela começa em 96, aqui no Brasil, várias editoras pegaram, já falei sobre isso, foi um Metal Pesado, foi umas outras bem pequenininhas nessa virada dos anos do século XX para o XXI, e que nunca foi publicado completo. Na verdade, chegou até a metade. O que foi bastante, se for ver, para um personagem tão desconhecido. Mas a Panini, felizmente, publicou e agora a gente tem Hitman completo. É um personagem que eu gosto bastante. Ele pode não ser o mais... o cara mais engraçado, o cara mais forte, mas ele dá de 10 a 0 no Deadpool, que tem uma... Existem algumas semelhanças na profissão, pelo menos, e no sarcasmo que existe. Entre eles, a história, o Garfênes, ele produz e ele desenvolve cada um dos personagens. São pessoas execráveis, que matam por dinheiro e vivem bêbados. Mas você gosta de cada um deles. Cada um deles é muito bem construído, a maneira do Garfênes. Enfim, esse foi o volume 3 e o volume 4 do Hitman. Espero que vocês tenham gostado, quero saber de vocês. Vocês leram até o final, gostaram do personagem ou não? Viram o Hitman em outro momento, que não pelas mãos do Garfênes? Até onde eu levantei, o Hitman se encerra nesse personagem quase... Que a gente pode chamar de icônico, que se encerra dentro de uma série, dentro de uma grande editora, sendo produzido apenas por um único autor. E tem uma vida longa, 60 números não é pouco. E vários outros especiais foram lançados dentro do Superman anual, do Batman anual, do DC um milhão, Liga da Justiça. Então, são várias edições que ele participa, ainda assim, ele se resume a essa trajetória. E é uma trajetória também que vale a pena pontuar, que o Garfênes trabalha muito a questão da temporalidade. As guerras que ele participou, ou que parentes dele participou, elas são importantes na construção de cada um deles. Tirar, deslocar isso, atrapalha, enfraquece. Ele não trabalha com esse arquétipo, como a gente tem no Aumento de Ferro, ou o Justiceiro, que é mais arquetípico. A forma como o Hitman foi construído, ela tem amarras muito maiores com o desenvolvimento cronológico da nossa própria história. Enfim, é isso. Gostei bastante, é uma despedida, e eu vou reler em algum momento todo o personagem, mais uma vez e mais uma vez, ele vai ficar por aqui. E eu também vou encerrando o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chocado para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gárdio. Eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon. Me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como o Hitman, que eu tenho certeza que muita gente não deve nem conhecer. Outras pessoas devem ter lá guardado no seu cantinho da memória. Então, entrem no link da Amazon e façam compras através dele, vai me ajudar bastante. Tem, além disso, o próprio arroba o preço do gárdio, onde eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram. É isso. E tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast, com várias recomendações, por que você participa em Anchorage, qualquer outro agregador de áudio. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, e bons quadrinhos.